Galera, tranquilo, continuação da correção da P, vamos lá? No estojo de Bruno cabem 212 canetas, informação importante, gripado. Ele já guardou 81 canetas dentro desse estojo. A pergunta é a seguinte, quantas canetas faltam para Bruno guardar e completar o estojo? Ele não cabe 212? Ele não guardou 81? Qual que é a diferença? A diferença é? 100. A diferença, faltam, ela é? Subtração, então você faz 212 menos 81. Lembrando o seguinte, desenho embaixo de desenho, unidade embaixo de unidade. 2 menos 1? 1. 1 menos 8 não tem como, o que eu faço aí para esse do 2? O 2 vira 1 e o 1 vira 11. 8, 9, 10, 11, 3. Desce o 1. Faltam 131 canetas. 131 é a questão? A. Facilo, né? Vamos treinar? Fechou. E? Faltam 131.